Velha gente, aquela novela envolvendo a implantação da Zona Azul Digital em Rio Preto parece, olha, estar longe, muito longe do fim mesmo, viu? Uma comissão foi instalada justamente pra quê? Pra acompanhar todo o processo da contratação da empresa aí por parte da EMURB. Uma verdadeira força-tarefa composta por sete pessoas, entre elas o secretário municipal de administração, Luiz Roberto Tiesi, e servidores de carreira do município, foi montada pra ajudar o presidente interino da EMURB, Ângelo Bivilacqua, nos próximos meses. A principal função do grupo é fazer um pente fino nos contratos firmados pela empresa municipal de urbanismo nos últimos meses, principalmente com a empresa que desenvolveu o aplicativo pra implantação da Zona Azul Digital. Nós estamos chegando pra fazer auditoria e nós vamos fazer, então nada mais correto do que destituir essa comissão que foi criada por eles e criar a nossa própria comissão. Os trabalhos da comissão já começaram, mas o presidente interino da empresa evita dar um prazo pra conclusão dos trabalhos. Segundo ele, a palavra de ordem agora é paciência. Tudo aquilo que for apurado, todos vão saber ao mesmo tempo. Não existe privilégio de informação. Quando estiver pronto o trabalho de auditoria, a primeira pessoa que vai ter a informação é o prefeito. A polêmica envolvendo a digitalização do estacionamento rotativo na cidade começou porque a empresa vencedora da licitação pertencia ao marido de uma servidora de MURB, órgão responsável pela contratação. A funcionária foi exonerada depois que o caso ganhou repercussão e a então presidente da autarquia, Vânia Pellegrini, pediu demissão do cargo. Obrigado.